Olha só gente, eu acho que não é de hoje que vocês sabem que a vida do Felipe Neto é sempre bem complicada assim. Talvez todo mundo saiba que ele tem depressão faz anos e ele volta e meia comenta sobre isso. Que ele se trata e tudo mais e agora quando ele terminou o relacionamento dele com certeza foi muito pesado. Sinceramente eu acho que ele ia ficar muitos meses fora da internet, mas na verdade não, ele voltou bem rapidinho. Se eu não me engano foi até mesmo no mesmo dia que ele tinha acabado o relacionamento. Isso aí inclusive até levantou aquela questão cara muito estranha que tipo o Rico não tem depressão. Que na verdade ele não tava nem aí pro relacionamento que tava só hypando em cima lá tweetando e tudo mais. Mas realmente era bem claro que ele não tava bem, na verdade até hoje ele ainda não tá. Bem recentemente ele foi lá comemorar o aniversário dele em Orlando, cara, viajar até os Estados Unidos. E ele não conseguiu nem sair do carro pra entrar no aeroporto. Porque ele teve uma crise de pânico, sabe? Ele cancelou a viagem e tudo mais. E eu fiquei pensando, nossa mano, ele que tem tanto holofote assim, tanto apoio tá bem mal. Imagina como é que tá na verdade a ex-namorada dele, a Bruna. Até porque talvez ela possa até ter perdido o apoio que ela tinha. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que conhecem ela atualmente, que seguem ela e tudo mais, é por conta do Felipe Neto que conheceram por ele. Só que geralmente quando um casal termina assim, os amigos do casal geralmente continuam amigos só da primeira pessoa que eles conheceram. No caso, o Felipe Neto. Mas será que com os fãs é a mesma coisa também? Eu já tinha visto alguns tweets dela e naturalmente eu sabia que a situação não tava muito legal. Mas de qualquer forma já faz um mês que tudo aconteceu. Eu acredito que talvez voltar pra rotina assim de falar com o pessoal, com os fãs, seja até parte da terapia, sabe? De tu ter companhia e tudo mais. Só que eu me surpreendi muito com isso que na verdade a resposta é não. Ela não voltou pra nenhuma rede social, ela não falou com ninguém, não falou com nada. E eu acho mesmo que o motivo é porque ela levou muito hate. Assim que eles terminaram, na verdade os dois levaram. O Felipe Neto sabe por ter terminado. E a Bruna por supostamente ter dado um motivo pra isso, olha que ridículo. As pessoas estavam falando que ela tinha traído ele. E por isso que ele tinha terminado, ou até mesmo o contrário que ele tinha traído. Certamente, olha só, vamos ver os fatos. Realmente não foi um término muito maduro assim que os dois sentaram e conversaram. Tá bom, vamos terminar, tá na hora. E eu acho que o que mais prova isso mesmo é o Instagram dela. Pela posição assumida por um dos protagonistas. Vulgo, né, Felipe Neto. E eu fico pensando o quanto que isso deve deixar uma pessoa maluca, sabe? Tu, no caso, que tá fazendo parte da relação. Porque o Felipe Neto e a Bruna, eles sabem o que de fato realmente aconteceu. E ficar lendo um monte de suposições e teorias que as pessoas criam até na maldade. Deve doer, mano, ainda mais sabendo a verdade. Tal verdade que também com certeza deve tender pra um dos lados. Com certeza um dos dois tá muito machucado com isso. Só que agora já se passou quase um mês. As pessoas que ficavam teorizando e criando coisas na maldade. Nem ligam mais pra isso, nem sequer se lembram, talvez. Mas pra eles, principalmente pra Bruna, que eu acho que tem menos apoio que o Felipe Neto. Ela com certeza se lembra de cada palavra que falaram pra ela. E esse tweet aqui me pegou muito o que ela fez. Que mostra realmente que eu acho que ela não vai votar tão cedo assim pras redes sociais. Porque ela viu a verdadeira face, sabe? Olha só, eu não tô aguentando mais. Criando teoria, cara escolhendo lado, sei lá. Enquanto o Felipe Neto tava com todo o holofote do mundo lá. Milhões de pessoas gravando sobre, comentando, cara criando teoria. Até ficando do lado dela ou dele sem saber a história. Eu senti que a Bruna, sinceramente, tava um pouco excluída. Isso aí, por exemplo, foi tweetado no dia 2 de janeiro. Dias e dias depois que eles terminaram. E ela foi lá e simplesmente falou que não tava aguentando mais. É claro, né gente? Eles terminaram no dia 25, isso aí era recém dia 2. Só que foi realmente a última postagem dela. Depois, ela não curtiu mais nada em nenhuma rede social. Parece que ela simplesmente sumiu. Essa frase aí, cara, por si só assim, me dá um sentimento muito estranho, sabe? Ainda mais vendo que é o último tweet dela em tanto tempo. Como se, assim, ela tivesse feito algo contra a vida e aquele tweet ali foi o último desabafo, sabe? O que é claro, né gente? Não é real isso que eu falei, pelo amor de Deus. É só algo que passa assim na cabeça naturalmente. Todo esse tempo sem tweetar, com certeza mesmo, deixa muita gente preocupada que gosta dela. Mas o lado legal dela dar esse tempo bem maior. É que tu não vê mais pessoas tóxicas indo lá e julgando, incomodando ela. Agora, realmente, parece que ficou as pessoas que se importam com ela. O tanto de mensagens de carinho depois em que ela tá recebendo sem tweetar nada. De pessoas que só se lembram, sabe? Como será que tá a Bruna? Que entram lá e botam uma mensagem positiva. Eu vi um comentário de uma pessoa que diz que entra no perfil da Bruna todo dia, cara. Só pra ter alguma notícia. E a situação é realmente difícil. Principalmente, eu acho que os fãs dela têm que entender mesmo. Que não precisam ficar cobrando essa volta dela. Cada pessoa tem um tempo. O Felipe Neto pode ter sido um dia, cara. Mas ela pode ser um ano, entendeu? Só que realmente ela poderia muito bem avisar, às vezes, né? Cara, que tá tudo bem, que ela tá bem. Só que o complicado mesmo é que provavelmente, assim, ela não tá bem, cara. E do que adianta aparecer ali e só fingir? Eu acho que nada, né?